Essa carota é mentirosa 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 Na pista mentindo pros pais Deu golpe sem ter dó E com essa amiga foi pro baile E lá se revelou Dançou no chão na onda do MD E um balão ela atorou Tá tarada assim Se seus pai souber Se seus pai souber Essa carota é mentirosa Eu já disse pra você Mente com a mãe, mente pro pai Mente com a mãe, mente pro pai Mentirosa 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 Essa carota é mentirosa Eu já disse pra você Na pista mentindo pros pais Deu golpe sem ter dó E com essa amiga foi pro baile E lá se revelou Dançou no chão na onda do MD E um balão ela atorou Tá tarada assim Se seus pais souber Se seus pais souber Se seus pais souber Tá tarada assim Se seus pais souber Se seus pais souber Tá tarada assim Mente pro pai Mentirosa 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 Essa carota é mentirosa Eu já disse pra você